É o Soneca Cara, é o Soneca, tá produzindo demais, mais, mais É o Soneca Em pleno sabadão eu briguei com a cunhada Mó parada em casa Uma palavra dói mais que um tapa na cara DJ Soneca chamou pra balada Uma revoada Saquei do tramboio Tô tacando macha, taca macha no foguete Quero ver quem pega, a roneteira é verde Some na favela, sabe que nós toca forte E tem um macete Tamo acostumado a andar sem capacete Taca macha no foguete Quero ver quem pega, a roneteira é verde Some na favela, sabe que nós toca forte E tem um macete E tem um macete Tamo acostumado a andar sem capacete Tamo acostumado a andar sem capacete Tamo acostumado Ela vai estudar de branco Ela vai estudar de branco, descer na favela O que tem de linda é o tanto que ela peleca Eu sei que essa noite eu vou partir pro modelo Tô fazendo canção, um casal É difícil decisão, mas eu te quero bem E meu bem, será dona do meu coração Eu tava aqui, ela de lá, falando a par de blá 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 Pensei comigo mesmo e não vou discutir Sei que é difícil suportar, mas é melhor eu evitar Que dessas brigas, dessa vez vai ter um fim Tô precisando tomar uma gelada Trombei o Cassiano no giro na quebra Pefê é menorzinho, mas tá tacando macha E o menor ZL fumando uma vela Estou precisando tomar uma gelada Trombei o Cassiano no giro na quebra Pefê é menorzinho, mas tá tacando macha E o menor ZL fumando uma vela E aí menor, como é que tá a situação? Tava tranquilo no jet de quebra ali Ela ligou querendo falar um bolão Fui dar um pião pra minha mente se distrair Vou ficar longe de ver, é que confusão Toda vez a mesma parada Briga com a cunhada E sempre pra ela nadar Tá bom, vou dar um jet dentro da minha quebrada Fuma onda brava Vê se melhora o meu coração Toda vez a mesma parada Briga com a cunhada E sempre pra ela nadar Tá bom, vou dar um jet dentro da minha quebrada Fuma onda brava Vê se melhora o meu coração Briga com a cunhada Ou o o o o o o o o. A vez metem lá no meu coração É o soneca É o soneca Rua com a cunhada Amém.